E aí galera, beleza? No vídeo dessa música eu vou estar usando duas gaitas Uma gaita no tom de Lá e outra gaita no tom de Sol Eu poderia tocar ela em uma gaita só, no caso a gaita em Lá E quando precisasse ele usasse um overblow em alguns casos Mas eu preferi, igual eu faço em algumas músicas, usar duas gaitas Para ter maior expressividade em algumas frases Então se você gostar do vídeo, deixe seu like Não se esquece de inscrever e de ativar as notificações E lembrando que quem é membro do canal tem acesso às tablaturas em PDF E aos backing tracks de todos os vídeos do canal, beleza? Então vamos lá! Então vamos lá! E aí 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 Amém. Amém.